O Grêmio deve perder em breve uma de suas principais revelações da base para o Manchester City. Diego Rosa, volante de 17 anos, está a detalhes de se transferir para o futebol inglês por 10 milhões de euros, 61,5 milhões de reais na cotação desta sexta-feira. Campeão mundial sub-17 com a seleção brasileira, Diego ainda nem estreou no time principal do Grêmio, mas chamou a atenção do City. Pelo acordo, o volante ficaria no Brasil até janeiro, quando completa 18 anos, e depois se juntaria ao clube inglês. O Grêmio não confirma a negociação pelo jogador. Caso a venda seja mesmo fechada, o tricolor embolsaria 37 milhões de reais, o equivalente a 60% dos direitos econômicos de Diego Rosa. A busca por jovens jogadores no Brasil virou uma prática corriqueira do City nos últimos tempos. Há um ano, a equipe de Pepe Guardiola fechou com Douglas Luiz, então volante do Vasco. O jogador não foi utilizado por um problema de visto de trabalho e, nesta temporada, atuou pelo Stone Vila. Outra promessa brasileira contratada pelo City foi Liancoto, lateral direito revelado pelo Coritiba e que custou 6 milhões de euros aos cofres ingleses. O elenco principal já conta com o goleiro Ederson, o volante Fernandinho e o atacante Gabriel Jesus. Outra promessa brasileira contratada pelo Coritiba e que custou 6 milhões de euros aos cofres.